Mano, deixa eu falar pra vocês Eu não sei se com vocês é assim, mas comigo Depois de cobrir a moto, meus tênis, tudo começa a rasgar, a descolar tudo Mano, olha o que aconteceu com esse meu tênis Eu não sei se com vocês é assim, mas mano Eu tô indo trampar agora e olha o jeito que eu vou ter que ficar no serviço, viagem Cê é louco, mano Olha isso Acontece, né? A vida cobra Caralho, tudo nada, começa a achar chuva, mano Olha o outro Aí ó, não foi só eu que a chuva pegou de ser bebida Uma baroa, não para como é que tá De short e de camiseta Ô frio da chuva Vou me sair bastante área Queئa música Música Tá bom que eu vou ficar pra contar a história viu Música Esse trânsito aqui não é normal Deve estar pelo comando Olha o porquê o trânsito Olha o caminhão voltando de relógio Não conseguiu subir É foda né bicho Mano, eu devia colocar uma placa de proibido Caminhão e ônibus aqui Mano, vários acidentes aqui Toda semana Olha lá Agora embalou Embalou e foi Eita porra Quase uma toca, jogou o outro debaixo do caminhão Mano Mano, eu só tô só com o cheiro da gasolina Será que chega no posto? Mano do céu Mano do céu Corra Mano do céu Eu sou o que é Mano do céu Música Obrigado.